Olá, amigo! Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já deixe o like para ajudar o canal. Vamos para a notícia! Análise de preço de avalanche, indicador OBV provoca fuga de alta para US$ 123. O preço da avalanche, a VAX, experimenta um aumento na demanda de alta, evidente pelo salto de 23% nas últimas duas semanas. O rali de recuperação supera o padrão de triângulo simétrico, dando uma fuga de alta. Você deve considerar comprar o Breacult. Ponto-chave O gráfico a VAX mostra um cruzamento dourado entre o DMA de 50 e 200. A inclinação diária do indicador OBV está em alta. O volume de negociação intradiária no AVAX é de US$ 1,3 bilhão, indicando um ganho de 30,63%. Uma linha de tendência ascendente suporta os novos mínimos mais altos do rali de recuperação do AVAX. O recente ciclo de alta do suporte de US$ 66 aumentou a altcoin em uma alta de 45%, para a marca de US$ 96. Hoje, a altcoin subiu 6,3%, provocando uma quebra de alta do padrão de triângulo ascendente. No entanto, os vendedores defenderam agressivamente isso. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like para ajudar o canal. Mas não esquece. Muito obrigado.